Tem certas coisas que eu vejo na internet que me dá assim um negócio tipo Uma vergonha E aí eu paro e penso, por que assistir isso sozinho? Por que não mostrar aos meus inscritos as coisas mais vergonhosas da internet? Então bora ver aqui hoje, novelas do Quai Quai, seu app de vídeo escuro Por que eu não acho que tenha nada mais vergonha? O que é que você é minha amiga? É... Vai logo, cabelo, levanta logo dessa cadeira Rapaz? Ingrid, o que você tá fazendo com... Olha só como é que o povo do Quai trata as pessoas mais velhas Tem um amor envolvido aqui Ele levanta logo dessa cadeira Ingrid, o que você tá fazendo com a minha mãe? Amor, ela não é cadeirante É não Ela não é cadeirante não, rapaziada A velha literalmente é uma espécie de cavalo, né? Ela não é cadeirante não O que você tá fazendo com a minha mãe? Amor, ela não é cadeirante Sua louca Já falei pra você Não desconfiar da minha mãe Caso contrário, nosso cansamento vai acabar, você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Amor, eu respeito ela, mas ela é uma falsa cadeirante Não, eu vi como é que ela respeita mesmo Você viu lá no início do vídeo Foi um respeito assim Que, nossa Vai logo, sua velha Faz um teste com sua mãe em casa Faz um teste Chamando ela de ver a safada Eles tão brigando Escuta aqui Aqui eu vou usar centros primeiros pra resolver com você Sai daqui agora, garota Rapaz, e a senhora atuou bem pra caramba aqui Até eu fiquei com medo da velha aqui agora Meu Deus, a velha caiu na água como se fosse um sabão Meu Deus O que você fez? Amor, eu não fiz nada Não fez nada Vem a cadeirante e caiu sozinha Não, 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 não Se você viu uma pessoa se afogando O que você faz? Você pula na água Você dá a mão pra ajudar ela Ou você tenta puxar ela da água Com um limpador de piscina Ele tá de olho na herança Ele é um cara visionário Ele falou, não, minha mãe tá a moeda Com dinheiro O que eu vou fazer? Ela tá se afogando mesmo Eu já vou Empurra ela pro fundo E bota a culpa na Ingrid Vem, sou a louca Ela chama ela de louca E ele tá tentando salvar a velha Com limpa da piscina Você vai embora daqui agora Some da minha vida E da vida da minha mãe Pô, Rosa Deixa eu te evitar Deve tá pesado, né? Nossa, que gentil Que gentil Ai, mãe Sinto tanta falta da Ingrid Filho, você tem que entender Que foi um livramento Foi Verdade, mãe Você tem razão Deixa esse cara Rapaz, essa cara Oitê O Xavier levantou Mãe Você mentiu esse tempo todo, né? Filho Plot E eu fui plotizado aqui Porque eu achei que a menina queria matar a velha mesmo Caraca Eu só fiz isso pro seu próprio bem Vocês viram isso aqui, não? A velha e a mulher tá de frente pro cara A velha levanta Se joga na água E o cara não vê Ele acha que foi ela Que, pô, olha isso Olha essa cena Ah, para Para Não dá pra continuar isso aqui, não Tá muito pesado Vamos ver outra Me ajuda Por favor Me ajuda O que está acontecendo aqui? Incrível É muito corte, galera É muito corte É muita coisa Não, não Me ajuda Por favor Me ajuda E a outra Agindo como se ela conseguisse Ouvi-la E quem sabe É isso dela, né? Me ajuda Por favor Me ajuda O que está acontecendo aqui? Ai, minha doida Desculpa Desculpa por isso Você está ficando doida O que está acontecendo aqui? Essa garota que jogou água em mim Desculpa Você está ficando cega Não, e a voz dele parece uma voz de velho, né? Porque eu quero saber que adolescente O que está de cega, cara? Não sei É outro também Outra questão Por que eles têm a cara pintada, né? Porque carnaval não é Mas vamos lá A voz do cara Você vê que as vozes dele é tudo dublada, né? Eu quero saber que adolescente fala assim O que você está querendo saber? Por que você jogou água nela? Ninguém foi assim Os caras forçam demais, mano O que está acontecendo aqui? Essa garota que jogou água em mim Não se preocupe Que eu vou resolver isso Por favor, me ajuda O que você está olhando, garota? Essa garota não dá muito certo Por que esses dois estão se olhando tanto, hein? Ei, vem cá Acho que aquele cara está dando em cima de mim Ele está olhando muito pra mim O que? Esse cara está conversando com o Bluetooth Meu Deus do céu E o cara vai bater com tudo, ó O que é que você está olhando pra minha mulher? Não, não Eu não estou olhando pra ela, não Você pensa que eu não vi, não? Da próxima vez que você olhar pra ela Eu vou acabar com a sua vida Me desculpe, tá bom? E você? Vamos embora Vamos embora Mano, na moral Imagina só esse cara, velho Chegando pros amigos dele Ó, gente Ó o vídeo que eu gravei Ó, aí ele vai e faz Você como amigo desse cara Qual seria a sua reação? Você pensa que eu não vi, não? S.O.S? Você quer ajuda? Eu vou te dar ajuda Se ajoelha Você sabe nadar? Sim, mas por que você está perguntando isso? O cara curiu aqui E sem as mãos, você consegue? Coloca as mãos pra frente Agora você vai ver Não, ela claramente conseguiria fugir daqui Sabe? Você vê ali, ó O cara Você está sentando numa situação dessa aqui, meu irmão E a pessoa lhe pergunta Você sabe nadar? Sei por quê E sem as mãos, você consegue? Me dá aqui Deixa eu amarra suas mãos, por favor Ah, tá bom Pode amarrar Agora você me paga E chutar o cara Me ajuda Socorro E aí, meu irmão Cadê ela? Cadê ela? Bora, mago Prova de ser esse ligeiro Mago Quem é que chamou de mago? Caralho, né? Eita, pronta Ei, só com minha filha Socorro E quem é você? Mãe Eu sou a vovó da máfia Eu preciso falar mais alguma coisa Não, não A mãe dela É da máfia Ela namora um cara desse Cadê o nada? Esse cara não tem medo de nada Não Mano, eu fico imaginando o roteirista dessas coisas aqui, mano Como é que deve ser escrever um roteiro de uma novela do Quai? Porque pra mim é isso aí Nem se me pagasse muito, eu escreveria um negócio dele Eu acho que não tem nem como escrever isso aqui sem pegar fogo na cara Bora ver outra coisa E calma que só piora, tá? Morda um beijo Pelo, que dá beijo? Caramba Caraca, mano Que caralho Que isso, véi O cara tá no sonho engostando Dá um beijo aqui Ah, tá bom Beijo Que beijo Beijo Que chata Que isso, mano Que é a corda assim, mano Que que é isso, véi Sai de cima, bicho Que saco Eu trabalhei o dia inteiro Eu não tava aqui vagabundando em casa, não, meu Caramba Vai, vai Vai, desengosta Dá a coberta, cara Mania de arrancar minha coberta Nossa, que horror Nossa, que horror Na moral Se eu fosse mulher desse cara Esse cara falasse isso comigo Eu ia embora na hora, véi Eu ia embora na hora Eu deixava nem ter nada de falar Na hora que ele falava Sai daqui Eu já saía O que tá acontecendo com o Paulo Ele nunca foi assim Agora só sabe me tratar mal Amor, pega a toalha pra mim Mas que saco Que mulher suportável, mano Não me deixa em paz Um minuto Que saco Ah, não sei jogar a toalha na cara dela Eu não vou tancar, não Eu não vou tancar, não Bateu a porta devagarinho Meu Deus do céu Não, e ela toma uma dessa na cara Olha que legal esse vídeo aqui Que engraçado Nossa, você é bem babaca Que negócio idiota Nossa, que horror Que horror Não, ela só sabe falar Nossa, que horror Ele ofende a quarta geração da família Você é uma babaca Uma idiota Nossa, que horror Caramba, meu Tá vendo que eu tô fazendo serviço aqui do trampo Amor Vem me mostrar essa serviço aqui do trampo Tá no zap Tá jogando no tigrinho Tá jogando no tigrinho ali Tá fazendo o dinheiro do mês deles, né? Pô, tá vendo que eu tô jogando aqui? Vai soltar a cartinha Botei o meu iPhone Ele falou que se eu vender um iPhone E botar meu dinheiro no tigre Ele vai pagar, né não? Vou soltar a cartinha Rapaziada, que tigrinho maldito Tá quase soltando a cartinha já Já joguei meu salário e o seu Tá quase Que saco Vai soltar a cartinha? Porcaria Fica só o Instagram Vendo esses vídeos bem idiota ainda Quantos anos você tem? Amor Vai, sobe daqui Caraca, mano Com certeza eu tava vendo o cacito no Instagram Eu não aguento mais Eu não aguento mais Ele acha que eu vou ficar aguentando isso até quando? Ah, não aguenta mais não Não Eu não aguento mais Não aguento mais Será que ele acha que eu vou aguentar até quando? Não faz sentido Tem condição Tem condição não Oi, amor Comprei um presente pra você hoje Que pariu, mas tem que ser Eu não aguento mais Tô cansada Tô cansada Nunca mais eu olho na cara de... Oi, amor Trouxe um presente aqui pra você, ó Dá logo uma na cara Que horror Mano, que saco Isso aqui, véi Agora vai ter a reviravolta Agora é a reviravolta A mulher vai endoidar com o cara É o seguinte Você acha que eu sou trouxa? Eu... Engraçado que ela tá gritando pra caramba aqui Mas pela voz dela Não parece que ela tá gritando Tá tendo uma dublagem aqui, hein Não aguento mais viver assim com você Você me trata igual um bicho Eu não quero mais Eu vou pegar minhas coisas e vou embora Isso aí Vai embora Não, e o cara? Eu preciso de você pra viver? Eu não preciso É isso aí Você vai embora? Não Vai, some Quantas vezes você já falou que ia embora? Some da minha vida Você só fala Não é bosta nenhuma Você não sabe viver sem mim Não sabe fazer nada Não tem dinheiro pra nada Some Só me deixa em paz Rapaz, até eu fiquei ofendido aqui Vixi Ela vai embora Ela vai embora, galera É, Paulo Você achou que eu nunca iria te deixar Mas chega uma hora que cansa Ninguém aguenta ser tratada assim por muito tempo E demorou, hein Quantas horas na cara ela não levou? Eu sei o meu valor E eu não vou mais aceitar isso Onde você pensa? Não, e mulher tem tanta roupa Ela vai sair com uma mala só, véi Rapaz, que que é isso? Que realismo é isso? Ele já lançou Onde é que você pensa que vai? Onde você pensa que você vai? Eu já te disse aonde eu vou Eu vou embora Para com isso, Tamara Que palhaça dessa? Não vai embora não Vamos acertar, vai Eu, eu Me desculpa Não vai embora não Eu já te dei muitas chances E você não valorizou Eu não te desculpo mais Não tem volta Me esquece Infelizmente Muitos só valorizam Quando perde Só que aí Já é tarde demais Pai Seu app de vídeo escuro Reflexão da vida, né rapaziada Muitos só valorizam quando perde Então dá logo o like no vídeo E se inscreve no canal Porque vai que eu desisto de fazer vídeo Você só vai valorizar quando vocês perder, hein? É complicado Por que? Por que que eu não posso ser igual a ela? Ela é Eu acho incrível como Eles tem que explicar muito Tudo que tá acontecendo Tipo assim Meu Deus Por que eu não posso ser igual a ela? A Valentina famosa do segundo Sei que está Imediatamente ela vira pra Você Mariette é a personagem principal E tem ódio de mim Porque eu apareço no início da série Falando que eu sou bonita Ah não E vai ser assim sempre Por que? Não sei Tem que explicar, né? Linda Famosa Tem esse corpo maravilhoso Cheia de amigos Como é não é uma cheia de amigos? Ah não Agora apareceu, né? Que ela tava no banco sozinha Eu já falei Nossa, cheia de amigos E eu sou assim Sozinha Por que que essa injustiça? O que que eu fiz pra merecer isso? Quero Eu quero ser igual a ela Eu quero ser igual a ela Eu quero, eu quero Ela quer, hein? Deu certo Ah, para Para, para, para Porque tudo resolve assim, né galera Você quer ser alguma coisa Eu quero Eu quero Bata o pé no chão duas vezes Eu quero Eu quero ser igual a ela Eu quero, eu quero Não é assim que as coisas funcionam, né galera Ai, que peitão Ai, que peitão Ai, que peitão Ai, eu tenho seguidores Na verdade Um milhão e oitocentos mil seguidores Ai, eu sou famosa Eu sou famosa Deixa eu falar com os meus seguidores Um milhão e oitocentos mil seguidores no Quai Eu nunca vi esse rosto na minha vida Oi, gente Mais um vídeo aqui pra vocês Meus amigos Ai Meus dois amigos Eles tão vindo Como eu devo agir? Oi, amigo Oi, P Que bom que você veio pra escola Eu fico feliz que você esteja bem É, a gente ficou preocupado com você Do que que vocês tão falando? Eu sei que deve ser difícil falar sobre isso Mas a gente tá aqui pra te apoiar Enfim Mudando de assunto Resolou o clímax Meu namorado tá chegando Oi, amor Eu achei que você nem ia vir pra escola hoje Achei que sua mãe não ia deixar Achei que você ia aparecer daqui um mês só Você sabe que aqui na escola Todo mundo vai começar a te olhar estranho, né Depois de tudo que aconteceu Não só olhar pra você Mas olhar pra mim também, né Vai achar que eu tenho o mesmo defeito que você tem Pietro, eu tô cansado desse seu jeitinho Dá pra parar de se fazer de sonha? Olha meus 1 milhão e 800 mil seguidores no Quai Com certeza você vai mudar de ideia Você tá louca? Sua aleijadinha Eu tenho um nojo de você Nunca mais faz isso Ai, eu acho que a gente foi feio É, a gente tem que sempre pensar no melhor, né Poxa, a mina ficou paraplégica E é isso, né Nossa, meu Deus do céu Eu vi que o namorado dela Superou muito bem a situação, né, velho? Perdeu o movimento das pães Ficou quieta Deixadinha O que é isso, meu? Cadê a cadeira de roda dela? Não, eu quero voltar até a vida de antes Por favor Não, mas e agora? Como é que você vai bater o pé no chão? Agora não dá mais, né Como é que ela vai voltar até a vida de antes? Por favor Eu vou Tem que ser para um lado bom Agora você vai poder estacionar em qualquer lugar Quero Que sonho Ah, a mina que era famosa Nunca pôde andar E essa outra que é tão observadora Nunca percebeu isso Caramba Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo Por hoje é só, pessoal